Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para mais um videozinho e hoje o nosso videozinho é mais que especial, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Eliane Paula, sou do arroba mil e um utilidades oficial e vim aqui hoje apresentar para vocês um vídeo de comprinhas do mês de julho, tá? Porém, era para ser um vídeo bem simples, né? Bem tranquilo, só que houve um imprevisto no caminho, pessoal, quase coloquei fogo na minha casa. Acho que por mais cinco minutos tinha pegado fogo na casa inteira, então vale como alerta para vocês não se distraírem, sabe? Prestar atenção quando vocês estão com o panel no fogo e alguém chama, quando tem uma vela acesa e etc, 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 porque eu poderia ter colocado a minha casa, a hora dessa era para estar cinzas, mas Deus é maravilhoso, Ele é meu protetor, meu anjo da guarda não dorme, então foi um livramento mesmo, tá, pessoal? Então, bora lá para o vídeo, sem mais delongas, deixe seus comentários, deixe seu like, clique no sininho de notificações para serem notificados de novos vídeos, quem não é inscrito, se inscreva, quem já é inscrito, compartilhe esse vídeo, bora fazer um tour pelos meus trabalhos, né, pessoal? Fidelidade é tudo, amizade é tudo e a gente vai precisar dos amigos, a gente sabe disso, não é verdade? Então, eu conto com a fidelização de vocês daí, tá bom? Deixe suas dicas para mim, e é só isso que eu peço para vocês, tá bom, meus amores? Então, sem mais delongas e bora lá para o vídeo de comprinhas. Oi, meus amores, voltamos então agora para mostrar para vocês a minha comprinha, a minha compra, né, gente, não vou ser hipócrita, a minha compra do mês de julho, ok? Não vou lembrar todos os preços, tá? Alguns eu lembro, mas no final eu vou mostrar para vocês a nota, tá? Então, vamos começar por aqui. Tirar aqui, né, gente, porque minha mesa é pequena. Aqui, ó, eu comprei duas caixas de sabão em pó de um quilo, tava R$ 7,70 alguma coisa, acho que era R$ 7,79, é de um quilo. Comprei esse Eusebio aqui, e como eu fiz a coloração no meu cabelo, né, minha filha falou que tem que ser shampoo cremoso, e eu comprei o Eusebio, vamos ver. Comprei esse pack aqui da IP com seis, é... como que fala? Detergentes, tá? Comprei esse Lisoform, que tava por R$ 9,60, comprei esse Sif, que tava por seis e pouco, se eu não me engano, gente, acho que era isso, ou era seis e pouco, era uma coisa assim. Comprei esse ketchup pro meu marido, porque dá até dizer chega, que ele não come sem isso daí, tava R$ 12,60 ou R$ 12,30, comprei essa escova de dente, uma pra mim, uma pra ele, que eu não me lembro quanto foi. Comprei essas duas pastas de dente da Oral B Kids, pro Jeanzinho, e comprei essa Oral B com três, pra mim, pro Luciano, né? Comprei também essa esponja, isso foi bom, tá? Amarelinha mesmo. E aqui são meus absorventes, que eu já tenho mais aí. Comprei esse álcool em gel, pra mim carregar na minha bolsa, tá? Que tava R$ 3,90. Comprei esse chaguante bucal da Oral B, que tava R$ 10,60, tá? Ele vem meio litro. Esses dois, sabonete líquido, pessoal, que estava, adoro esse cheiro, é muito bom, gente. Tava por quatro e pouco. Por que que eu uso sabonete líquido? Porque o sabonete em barra, você usa, ensaboa e coloca lá. Dificilmente a gente se lembra de, como se diz, de passar uma água no sabonete, né? Então, aí, assim, aqui em casa eu tenho meu sabonete, Jean tem o sabonete dele, Luciano tem o sabonete dele, mas você sabe como que é criança, né? Então, o que que eu faço? O líquido é meu, e eu vou comprar amanhã o líquido do Jean, tá? Porque aí, o que que acontece? Não corre mais esse risco, tá? Eu não vou abrir agora, por enquanto, porque eu vou esperar terminar os outros, né, pessoal? Ou eu vou esperar terminar, é pelo menos esse que tá aí, eu vou deixar passar essa pandemia, pra gente poder utilizar os outros. Comprei essa caixa de cotonete aqui, porque não pode faltar. Essa esponja de aço aqui, né? Bombril. Comprei um pacote de farinha de mandioca, tá? Aquela... Ai, farinha de mandioca. Tem jeito, gente. Farinha de milho amarela, aquela flocada. Comprei dois pacotes de farinha de trigo Dona Benta, sem fermento. Comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis miojos. Comprei essa maionese quero, só pra poder fazer alguma receita com ela, porque é a que eu gosto de passar mesmo minhas relmas. E quase não passo também, porque eu não sou muito fã de maionese, não. Comprei dois pacotes de macarrão ninho, um desse aqui de sopa, dois coisinhas de caldo de carne em pó. Comprei um sazão de frango e um sazão de alho, tá? Comprei uma caixa de chocolate em pó. Não sei se essa marca é boa, vamos ver. Comprei três caixas de leite condensado, dois marajoara e um piracanjuba e três da Parmalat, que tava um e pouquinho também. Comprei 23 pacotinhos de suco, tá? Comprei um café extra forte da Melita. Comprei essa caixinha com bolinho pro Jean, que tava saindo 83 centavos a unidade. Embaixo eu comprei um pack com 12 refrigerantezinhos, mas já tomaram três. Comprei esse refrigerante Fanta. Comprei esse suco de uva integral, tá? Que é uma maravilha. Tomo todo dia um copo de manhã. Essa bisnaguinha e esse pão puma aqui pro Jean. Pra gente, né, pessoal? Pro Jean eu comprei essas três negresco, que ele adora, negresco e óleo. E uma bono pro Luciano e uma bono pra mim. Tá? Comprei essa cebola, três cebolas só, porque tava tudo mole. Comprei um pacote de feijão Camil, que tava R$ 6,70. Era mais em conta. Ai, pensei que ia cair, pessoal. Ó, que bolacha quebrada ninguém merece. Comprei essa caixinha de bombom que tava na promoção. Eu não lembro quanto, mas ela tava na promoção. Essas duas bolachas de... Essa folhata de manteiga que eu adoro. Esse azeite extra virgem portugal. Esse... Esse molho de tomate, um é caseiro, o outro é a bolognesa e o outro é tradicional. Não comprei mais que eu tenho, acho que uns três aqui. E comprei esse aqui, esse extrato de tomate da Elefante, ó. Tá? Comprei meus adoçantes, dois. Tem um fechado ali ainda. Comprei esses dois todes. Pode não, desculpa, Nescau, pessoal. Duas latas de Nescau, porque o Jean bebe bastante achocolatado. Esse arisco pra poder temperar. Desde pequeno conheço. Um pote de requeijão da Nestlé, que ele tava um dos mais baratos que eu conheço, né? Porque uma vez eu comprei um, gente, era horrível. Não deu pra comer, não. Foi direto pro lixo. E duas latas de milho verde, que tava um e pouquinho. Duas não, três. Tá? E comprei também essa candida da IP. Ah, e tá aqui, ó. Cinco litros, pessoal. Nove reais e sessenta. Muito barato. Comprei essa cera em color. Tá? Inglesa, Maxcolor. Comprei dois amaciantes. Um baby soft, que eu adoro. Eu tenho um... Outro baby soft. Eu tenho um da... achando. Ah, esqueci, pessoal. Aquele amacete famoso lá. O downy. Eu tenho um downy fechado. Comprei esse sanal, gente, e o cheiro é maravilhoso. Vocês não fazem ideia. Vocês não têm noção. E um veja. Tá? Tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando alguma coisa. Ah, tá. Lembrei. Peraí, pessoal. Esse uau aqui, ó. Que meu marido tirou pra limpar. Ah, foi eu que tirei. Foi ele, não. Então, pessoal. Essas foram as minhas comprinhas do mês de julho. Tá? Vou mostrar pra vocês quanto foi. Faltou comprar margarina. O que eu esqueci. Acho que foi só. O que eu esqueci foi a margarina. A margarina, o hambúrguer do Jean. E o pão de hambúrguer. Ó, pessoal. Quatrocentos e quarenta e dois reais. Tão vendo? Ó. Quatrocentos e quarenta e dois e sessenta e três. Eu achei que foi bem conta, porque eu comprei bastante coisa, né? Eu, pelo menos, achei. Mas, enfim. Tá bom? Daqui a pouco eu volto com vocês, pessoal. Aproveitando o gancho. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva. Entendeu? Vamos falar com o pessoal. Assiste o canal da Arroba Mil e Utilidades Oficial. Porque é um canal dez. É um canal de família. Tá, pessoal? Então, assim, me ajudem. Pra que meu canal cresça, é muito importante a permanência de vocês nele. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu volto com vocês. Pessoal, voltei. Gente, voltei só pra mostrar uma coisa pra vocês. Como que, assim, num piscar de olhos, você coloca fogo na sua casa. Eu fui colocar a panela no fogo pra fazer arroz. Né? Que meu marido saiu e tá pra chegar. Só que, como eu alugo a minha garagem, eu fui acender a luz da garagem pro vizinho. Porque ele começou a guardar o carro ontem. E ele não sabe onde guarda o carro. Onde acende a luz da garagem. Eu fui mostrar pra ele, né? E ele tava mexendo no motor do carro. E nisso, eu deixei a panela aqui e fui, esqueci. Aí, ele veio fazer uma pergunta pra mim referente ao portão automático. E eu fui mostrar pra ele. E tá lá, eu bem tranquila, minha filha, conversando com ele. Aí, eu peguei e fui e falei, quer saber, deixa eu entrar, que eu tenho o que fazer, né? Aí, entrei e tal, quando eu cheguei na porta da cozinha tampado de fumaça. Aí, quando eu cheguei aqui, olha isso, pessoal. Olha a situação da panela. Olha. Olha, pessoal. Ó. Cadê? Ai. Olha. Olha lá, ó. Marcona, tá vendo? Olha isso. Agora, ela já estriou. Eu entrei aqui, pessoal, mas eu saí rapidinho. Porque a fumaça tava insuportável. Minha cabeça já tá doendo. Então, assim, isso é um alerta até pra vocês mesmo. Cuidado, pessoal. Porque, você vê, no piscar de olho, eu colocava fogo na minha casa. Porque, você vê, ó. Aqui do lado tem o lixinho, ó. Tá vendo? Já era o meio de pegar fogo ali e pronto. Ela se trouxe pra tudo quanto é lugar. Vocês tão vendo como que é o negócio? Então, pessoal, se atentem a isso, tá bom? Eu voltei só pra dar esse alerta pra vocês. Então, pessoal, voltei pra finalizar esse vídeo. Pra dar um tchau pra vocês. Agradecer pelo carinho. Pelo companheirismo. Pela companhia. E já quero aproveitar, pessoal, e... Fazer uma indicação pra vocês. Não é de um canal, não. Apesar de ser um canal da Maria diz os tempos. Eu vou deixar o link dela e o Instagram dela logo abaixo. Por quê? Porque ela faz homenagens, pessoal. Ela já fez quatro homenagens pra mim. De pessoas muito queridas. Que fizeram aniversário. E foi, assim, show de bola. E ela trabalha com isso também, tá? Então, eu vou deixar o link do Instagram dela. Que é onde vocês vão chamar ela no privado. E o canal dela, pessoal. Pra vocês irem lá e ver o trabalho que ela fez pra mim. Que ela fez uma homenagem. Foi através dessa homenagem que eu comecei a pedir pra ela. E falei, amiga, é um jeito de você ganhar dinheiro. Né? Você não vai cobrar muito. Porque é uma coisa, assim, bem simplesinha. Mas de coração. E vocês vão lá que vocês vão ver a homenagem pra Eliane. Que sou eu, né, pessoal? Então, por isso que eu deixei o canal dela. Pra vocês irem até lá e ver esse trabalho. É um trabalhinho que tô eu na capa. Cheio de coraçãozinho, cor de rosa. Tá bom? E o Instagram. Caso vocês queiram. É só você chamar ela no privado. Ela vai passar o WhatsApp dela. Por onde vocês vão passar as fotos. O dia do nascimento. E falar o nome da pessoa. E, né? As qualidades da pessoa. O que você quer que seja falado pra essa pessoa na homenagem. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui. Tá? Vocês viram como que a minha panela ficou, né, gente? Ficou horrível, gente. Por isso que eu falo. Se atentem. Sabe? Eu me distraí por um momento. Mas meu anjo da guarda é muito forte. E me ajudou. Né? Bastante. E Deus em primeiro lugar. Tá? Mas... Por um triz. A minha cozinha não pega fogo, né, gente? Pegar esse fogo na cozinha ia ser pela casa inteira. Porque material inflamável aqui dentro é o que mais tem. Mas... Deus é pai, né? Ele não ia deixar isso acontecer comigo. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada mesmo de coração. Por tudo que vocês vêm fazendo por mim. Já pelos meus carros que eu já bati. E sei que vai vir muito mais por aí. Pelas visualizações. Enfim. Por tudo, tá, pessoal? Olha. Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica com Deus daí. Que eu fico com Deus daqui, ok? Namastê. Amém.